E aí jovens, como é que tá hein, aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech, ô jovens, hoje nós vamos dar uma olhada, muita gente tá me perguntando qual é esse widget que eu tô usando aqui no Galaxy A55 e eu vou mostrar para vocês que vocês podem utilizar esse widget em qualquer Android tá, então hoje vídeo de personalização, vamos lá personalizar o seu Android aí e você já vai agradecendo, inscrevendo o canal, ativando o sininho das notificações e vamos lá tá, jovens tá rolando promoção no Gorilla Shield, esse fone aqui ó que eu fiz vídeo, o Symmetric Air Buds, este fone aqui tá com preço super bacana e é um fone premium tá, um fone muito bom, tá com preço super legal legal lá na Gorilla Shield, então usa o cupom CJ05 e já, já garante o seu lá tá, já garante o seu fone, jovens, fone muito bom, cancelamento de ruído, IPX4, coisa fina tá, então vamos lá para personalização, jovens, este aqui, este widget, ele faz parte de um widget do KWGT, quem não conhece o KWGT vai conhecer hoje tá, para ele dar esse efeito show aqui ó, eu vou mostrar para vocês de a MPM tá, aqui é fechou um pouco pouco aqui por causa do papel de parede, mas eu vou trocar o tema aqui tá, vou colocar aqui o tema padrão, para a gente ver como é que vai ficar tá, então colocar o tema padrão aqui, beleza, olha aqui que efeito show que ele dá no MPM aqui ó, tá vendo, e tem vários outros modelos que a gente pode estar utilizando, então ó, eu vou abrir aqui ó, eu vou abrir aqui o KWGT tá, o módulo, eu vou pegar aqui um 2x2, vou adicionar tá, vou redimensionar aqui, certo, vou segurar aqui, vou redimensionar, para ele ficar assim, vou clicar aqui e vou mostrar para vocês qual é o que nós vamos usar tá, bom, nós vamos usar aqui, este aqui ó, o One 4KWGT tá, olha só como ele tem uns relógios bem bacanas, bem show de bola aqui, para a gente poder tá utilizando, tá, então eu vou pegar este aqui, tá, ó, peguei, ele já apareceu aqui sim para mim, tá, e aqui eu tenho outras configurações, como plano de fundo, para você adicionar uma cor ao plano de fundo aqui, só que eu não gosto muito disso, aqui escala, é para você aumentar o widget dentro da escala que você colocou, ó, aqui localização padrão, GPS já está marcado, já, já está funcionando já, porque você tem que dar as permissões, eu vou mostrar como é que faz, tá, globais aqui, é para você mudar a cor do texto, aqui dentro dos próprios widgets, do próprio widget, tá, então aqui ó, é o texto branco, você pode colocar aqui azul, vou aplicar só para vocês verem, tá vendo, agora vou voltar para o branco aqui, porque eu quero ele todo padrão, e aqui você pode fazer, ver várias modificações aqui, tá, dentro do widget, para quem conhece o KWGT e já sabe como é que funciona, fluxos, atalhos, tá, aqui é o atalho de relógio, e aqui toque, você pode adicionar uma ação, ou você salva e deixa tudo tudo por padrão, ou você pode adicionar uma ação a tocar o widget, tá, eu vou deixar tudo padrão aqui, beleza, olha o widget aí na tela inicial, show de bola, né, ó, clicou no relógio, ele vai para o relógio, clicou no clima ali, ele vai para o KWGT, tá, porque eu não tenho um clima compatível com o KWGT instalado aqui, você pode fazer o seguinte, vamos lá em globais, globais, não atalho, atalhos, é, aqui eu só tenho um atalho de relógio, eu não tenho um atalho de clima, tá vendo, ó, vou adicionar um atalho de clima, aí vai mudar o atalho, quando você clicar, tá vendo, então é complicado, tem alguns que você não tem o programa de clima, é, que faz parte do KWGT, tá, então, ele não vai abrir o clima, se você quiser que abra o clima, tá, você vem aqui, nessa parte aqui, ó, de toque, tá vendo, vem em ajustar, aqui a ação, você pode abrir um app, e a aplicação, você pode adicionar o app de clima, tá, não tem como adicionar outro app, você vem aqui, salva aqui em cima, pronto, quando você clicar, ele vai abrir o clima, beleza, bom, gente, ó, dentre esse, tem outros, que você pode estar utilizando também, agora eu vou mostrar para vocês, como é que faz a instalação, bom jovens, eu tô com o meu Redmi Note 13 aqui, nós vamos fazer a instalação nele, tá, então, eu vou sair fora aqui com esse widget, e vamos instalar os aplicativos, então, eu vou abrir, se eu achar, né, ah, o gerenciador de arquivos, certo, e vamos instalar aqui, eu vou deixar a pastinha com os widgets aí, tá, eu vou deixar os aplicativos aí para vocês instalarem, então, nós vamos instalar o KWGT, tá, vamos instalar o KWGT, se você já tem o KWGT instalado, não precisa instalar ele, tá, já deixo bem claro isso aí, beleza, instalei o KWGT, ele vai dar essa informação que você simplesmente ignora, porque esse é um app mod, tá, e você vai vir cá instalar o One4, tá, este aqui, vamos instalar ele também, ele tem até na Play Store, mas se você quiser buscar ele por aqui, é o mesmo aplicativo da Play Store, tá, então, vamos lá, aguardar ele fazer a checagem, beleza pura, fez aqui toda a checagem, vou diminuir o brilho aqui um pouco, certo, beleza, agora, você está com o KWGT e você vai fazer algumas configurações, tá, você vai abrir o KWGT, tá, e ele vai te pedir as permissões que ele vai necessitar, então, vamos lá, avançar, avançar, dê permissão, aqui, ó, você vai fazer o seguinte, vai abrir as configurações, tá, aqui, você vai até modo de economia de bateria, e vai colocar nenhuma restrição, você não vai gastar mais bateria, jovens, é um widget na sua área de trabalho, que tem que ficar atualizando o tempo todo, ele vai gastar mais bateria, tá, beleza, jovens, você deu as permissões aqui, aqui, ó, selecionar a pasta, é uma pasta de backups do KWGT, você pode colocar talvez depois, mas você pode criar uma também, tá, eu até recomendo criar, então, você vai selecionar a pasta, aqui, ó, você vai clicar em criar nova pasta, vamos botar o nome dela de KWGT e vamos salvar, usar essa pasta, permitir, beleza, e você vai clicar aqui em usar, tá, beleza, e vai fechar, pronto, o KWGT tá configurado, agora nós vamos até o widgets do Android, vamos rolar até lá embaixo, que deve estar aqui, eu vou pegar um dois por dois, e vou colocar aqui, ó, beleza, vou redimensionar ele aqui, tá, e eu vou colocar o mesmo widget que tá aqui na tela do do A55, e vamos lá, vamos lá pesquisar o widget, que é o que tá lá na tela de bloqueio, ah, é este aqui, ó, vamos clicar aqui, ó, vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, ó, quando você vem aqui, como você pode ver, eu vou aumentar ele para ficar bem grande, não vou aumentar ele tanto não, vou aumentar ele mais ou menos assim, ó, tá, porque você pode perceber, que você pode perceber, que não tá aparecendo o AMPM, igual tá aparecendo aqui, ó, tá vendo, então, o como que você vai resolver isso, muito simples, vai baixar aqui, vai clicar no menu de configuração do seu telefone, do seu relógio, vai clicar aqui em cima, aqui em configurações, editar hora do sistema, e aqui ó, formato da hora, você vai clicar e colocar 12pm, e agora, ele vai alterar, vou sair fora aqui, vou descartar, vou carregar o aplicativo de novo, vou remover, e agora ele vai aparecer daquele jeito, você tem que tirar tudo, porque a configuração exige, uma configuração desde o início, tá, então ó, vou abrir aqui, vou clicar, e vou buscar lá, pelo widget, cadê, aqui ó, aqui ó, vou clicar, ó, ele já apareceu, tá vendo, e agora é só você ajustar do seu jeito, ó, vou ajustar ele bem grandão aqui, ó, certo, e ajustar do seu jeito aqui, vou colocar a ação, abrir app, vou clicar aqui, e vou escolher o relógio, e vou salvar, o prontinho jovens, tá aí, idêntico, ao que está aqui, no Galaxy A55, certo, bom jovens, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou, dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fique com Deus, e tchau.